Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rodas Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo que eu gravei no mês passado para o meu amigo Ramon, para o canal Rocomotiva, uma tag, onde eu respondi cinco discos aí. Ele faz as perguntas lá e eu respondi. Enfim, vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem, que é um vídeo que eu achei interessante. O vídeo original está lá no Rocomotiva e eu vou colocar aqui agora no Rodas Online. Beleza? Valeu! Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Rodas Online. Eu estou aqui a convite do Ramon, do Rocomotiva, para responder mais uma tag. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Disco mais pesado da coleção. Talvez pareça um pouco clichê, um pouco óbvio, mas a minha escolha é essa aqui, Slayer, Raining Blood, que recentemente completou 35 anos de existência. Para mim foi o álbum que redefiniu o trash metal na década de 80. E é considerado, por muitos fãs, pela crítica, como um dos álbuns mais pesados já escritos. E também por muitos fãs como o melhor álbum do Slayer. Então, eu vou de Raining Blood como o álbum mais pesado da minha coleção. Agora, na minha escolha do álbum mais baba, mais leve, mais açucarado da coleção, isso aí eu não tive muitas dúvidas. É uma banda que eu gosto muito, uma banda sensacional, músicos virtuosíssimos. A minha escolha é o Deep Cuts, do Mr. Big, que é uma coletânea de baladas. Eu tenho a discografia quase completa do Mr. Big. E esse álbum aqui, ele tem um diferencial, que não só por ser uma coletânea, mas ele traz algumas versões diferentes, traz faixas inéditas. E Mr. Big, para quem é fã, já conhece, sabe do que eu estou falando. Então, para quem curte uma baladinha, não tem nada melhor que isso aqui. Então, o mais açucarado da minha coleção é o Deep Cuts, do Mr. Big. Um álbum que engana pela capa. Talvez, hoje em dia, ele nem engane, porque já é um álbum muito antigo, um álbum da década de 90, todo mundo já conhece, quem é fã já conhece também, gostando ou não, até porque é um álbum que gera uma certa controvérsia, gera uma certa polêmica. Mas a capa, eu acho que não é uma capa muito atrativa. As pessoas hoje, óbvio, já conhecem o conteúdo. Mas, naquela época, a primeira impressão que eu tive foi de não ser uma capa atrativa, mas é um disco que me surpreendeu positivamente, diferente de tudo que a banda já tinha feito antes, que é o Monty Crew, 1994, que foi a troca de vocalista, saindo o Vince Mil, entrada do John Corab, primeiro registro fonográfico do John Corab com o Monty Crew, aliás, primeiro e único, se a gente desconsiderar o EP Quaternary. Então, Monty Crew 94, justamente por apresentar uma sonoridade diferente que me agrada, então, me surpreendeu positivamente, apesar da capa, deixa eu mostrar mais uma vez, que é uma capa que eu não curto muito, essa capa aqui, eu não curto muito, mas o som totalmente diferente de tudo que a banda já vinha fazendo, aliás, Monty Crew, uma das minhas bandas preferidas, mas vale destacar que eu curti bastante essa sonoridade, me surpreendeu positivamente, apesar dessa capa aqui, quando eu vi, não curti. A Guilty Pleasure, algo que eu ouço escondido. Bom, eu não ouço nada escondido, até porque eu não devo nada para ninguém, mas talvez cause um pouco de estranheza nas pessoas, as pessoas que me conhecem, que sabem que eu curto rock e tal, talvez isso cause um pouco de estranheza nas pessoas, que é o CD do Emerson Nogueira, o versão acústica. Esse CD aqui tem versões acústicas de várias bandas interessantes, tem Eagles, The Police, The Purple, tem Credence, tem Eric Clapton, tem Queen, então, quem curte uma versão acústica, acho que vale a pena dar uma conferida em uma versão acústica do Emerson Nogueira. O disco que eu mais amo da minha coleção? Todo mundo sabe que a minha banda favorita, a galera que me acompanha sabe que a minha banda favorita é o Kiss, e eu poderia facilmente citar um álbum do Kiss, mas vou sair um pouco da mesmice, ou não, e vou citar o Uptight for Destruction, que é um dos álbuns que eu mais ouvi na vida, fiquei fã do Guns N' Roses, depois eu perdi um pouco o interesse da banda, depois do rompimento da banda lá, na década de 90, ali eu perdi um pouco de interesse. Mas esse álbum de estreia aqui, o Uptight for Destruction, pra mim isso aqui é um álbum irretocável, só tem música boa, e com certeza é um dos que eu mais ouvi na vida, então eu vou colocar aí o Uptight for Destruction do Guns N' Roses como o álbum que eu mais amo da minha coleção. Isso hoje, né? E pra fechar, ninguém que eu conheço ouve ou gosta, e eu também não conheço outras coisas da banda, mas esse álbum eu gosto muito quando ele saiu, ouvi bastante, curti muito, que é o Grave Dancers Union, do Soul Asylum, que ficou conhecido por causa da baladinha Runaway Train, mas eu acabei ouvindo muito esse disco aqui, é um disco que eu gosto bastante, embora eu não conheça nada da banda, também não conheço ninguém que curte esse disco ou essa banda, não sei nem se a banda existe ainda, mas a minha escolha aí como álbum que eu curto, que eu ouço, mas que eu não conheço ninguém que ouça também, que goste, é o Soul Asylum, o Grave Dancers Union. Bom, galera, então pra fechar, eu quero agradecer o Ramon e o Rocco Motiva, e pra quem não conhece, depois procura aí, Rods Online, no YouTube e no Instagram. Obrigado aí por mais um convite, pra participar aí de mais essa tag, um abraço a todos, valeu, até a próxima.